Olá pessoal seja bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal hoje temos este motorhome motorhome aí muito bacana tá pessoal no detalhe aí para você micro-ônibus que está à venda exatamente pessoal esse veículo está à venda né veículo já pronto para você viajar Iveco 70C 17 ano 2013 o veículo está com apenas 65 mil quilômetros rodados tá olha uma quilometragem baixa mesmo hein para um veículo como este motor a diesel tá realmente está muito bem conservado tá e já está documentado para a motorcasa para seis pessoas aí no documento legal com este veículo bem bacana mesmo tá que tem esse todo cobrindo toda a lateral do veículo rodado no traseiro motor a diesel Iveco né micro-ônibus uma casa aí pronta para você já viajar fica aí no vídeo na sequência já vou passar para vocês o valor que o proprietário está pedindo e também deixo na descrição o contato do proprietário tá se você gostou do veículo quiser saber mais informações tirar algumas dúvidas né pode falar aí diretamente com ele tá bom e o contato dele aí vai estar na descrição desse vídeo olha só a parte interna então já tem TV essa parte frontal o banco do carona né é giratório tá veículo com essa parte frontal aí bem bacana a cozinha também na logo na entrada do lado esquerdo como já pode visualizar do lado direito temos a dinete né uma dinete diferente também para sentar aí quatro pessoas uma janela ampla também na situação armários aéreos tá bem bacana mesmo a cozinha também muito completinha tá geladeira 240 litros tem micro-ondas fogão cooktop é duas bocas tá então olha bem bacana mesmo e também conta com a placa solar tá e equipamentos aí para você poder poder rodar aí tranquilamente usar a energia da casa né para você não passar trabalho aí na estrada tá no detalhe para você mais fotos da dinete né a nessa posição usar mais com os puxadores push-lock aí né bem bacana mesmo tá o veículo também tem a iluminação toda em LED e a bateria né 150 amperes e a placa solar carrega aí bem tranquilamente a piso é alumínio revestido né e compensado naval com piso vinílico tá não tem madeira na construção segundo o veículo tá com sete pneus zerados também tá caixa de água fabricado de inox 300 litros todo mede 5 metros tudo também é inox o sofá ali na dinete é reversível né para cama de casal então você tem também uma cama de casal aí nessa parte da dinete e além dessa cama que vocês estão vendo o quarto principal né e aí ar-condicionado split bastante pequeno e aéreos né e fizeram mais na lateral geralmente pessoal faz todo o fundo né mas tem uma janela ampla também nessa posição e na outra na lateral então o banheiro tá pessoal fez uma montagem um pouco diferente nesse sentido tá o banheiro também completo com bancada pia torneira o vaso também já vamos mostrar para vocês na sequência e também cox para o banho separado né isso é bem interessante também o tipo do projeto como é um veículo um pouco maior tem essa possibilidade uma detalhe para você o vaso né vaso aí com tapetes ali tudo assim vaso com pedal né indústria higiênica também bem legal veículo completinho e o valor que o proprietário está pedindo já é essa aí na sala né 280 mil reais essa é a pedida tá para essa casa então esse é o valor já comenta aqui embaixo né se você gostou desse veículo desse veículo né enquanto a gente vê mais imagens do banheiro chuveiro que eu costumo usar meus motorhomes né detalhe aí também para você banheiro também completo aí desse motorhome tem banheiro completo cozinha completa sala tem um sofá e que vira uma cama os bancos são giratórios tem placa solar então é um veículo que está realmente preparado equipado pronto aí para você viajar tá comenta aí se você gostou desse veículo se você gosta desse tipo de veículo e também o valor se está justo para o projeto e na descrição vou deixar uma aula gratuita para você se quiser ganhar uma grana essa né tem aí o link na descrição desse vídeo tá entra lá uma aula gratuita para você poder ganhar uma graninha extra aí tá bom que aí é o vídeo que o proprietário que você enviou mostrando mais detalhes dessa casa aí para vocês grande abraço fica com Deus tchau E aí 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 E assim ficou pronto.